Salve, salve, salve! Três salves, três gols do Volta Aço, Volta Redonda 3x0 no Fluminense e eu rachei o bico. E eu dei muita risada, vou deixar os melhores momentos, ó, clica aqui em cima, vai aparecer aí uma tagzinha, clica na tag pra vocês assistirem os melhores momentos do react que eu fiz, cara, desse jogo, do Volta Redonda 3x0 no Fluminense. É só um chocolate, só um chocolate. Mas o assunto aqui é outro, né? Vamos falar de polêmica, né? Coisa chata, né? Polêmica é coisa chata. Mas, cara, tudo que envolve o Flamengo eu tento trazer aqui pro canal. Não sei se vocês gostam ou não, acho que vocês gostam, né? Porque vocês capricham bastante aí no like e os vídeos estão se saindo muito bem. Muito obrigado a todos vocês aí que têm o sangue bem vermelhinho assim, ó, rubro negro, né? Bem vermelhinho. É, rubro negro é preto e vermelho, né? Essa não foi legal, não foi legal. Mas é sangue vermelho, sangue na veia e mengão rubro negro. Tamo junto. É aí, é isso aí, é isso aí. Corta, corta essa parte. Beleza, galera? Então é o seguinte, cara, o BAP falou numa live do Abel Braga. Sei que o que ele falou, né, é o que muitos torcedores do Flamengo pensam e pensaram, mas ele falou. E se ele falou, as consequências vai vir. É foda, né? Mas assim, cara, eu vou trazer aqui a polêmica que tá gerando isso daí. Os comentaristas da TV aí, o que eles falaram? Vocês já viram o que eles falaram? Não? Se não viram, eu vou pôr o vídeo aqui pra vocês verem agora, então, o que eles falaram, tá bom? Olha aqui, Nivaldo Prieto e companhia. Vamos ver aí o que eles vão falar, né? Vamos lá. Simbora, estamos aqui pra isso. Vamos dar aquela coisada aqui na imagem. Tem direitos autorais, né, da Fox? Vamos lá, então. Vamos colocar na tela o que o dirigente do Flamengo, conhecido como BAP, falou a respeito do Abel Braga. Ele participou de uma live e fez duras críticas ao ex-técnico do Flamengo, Abel Braga. O Abelão respondeu. Daqui a pouco eu vou colocar também a resposta do Abel. Mas pra gente começar o programa, vamos colocar no ar, colocando na tela pra você, aumente o volume, pra que você também faça a sua análise, a sua avaliação sobre o que o BAP falou do técnico Abel Braga quando ainda dirigia o time do Flamengo. Mas ele disse agora. Acabou de falar. Coloca na tela aí. Amigo, vamos combinar. Não performando com atletas que a gente contratou, que vamos combinar. O tempo provou que as nossas contratações estavam absolutamente corretas e que ele só não soube colocar os jogadores pra jogar no esquema. Ele não conseguiu dar um padrão tático, técnico e tático pro Flamengo, à altura do que a gente esperava. Em que pese ele ter tido, matematicamente, alguns resultados positivos. E aí ele foi se desgastando, foi se desgastando. A gente entendia que o ciclo do Abel estava pra acabar, que ele ia acabar e ia acabar rápido. Mas era assim, 70% por causa dele. Houve um momento em que a gente achava, e que a gente discutia internamente, que ele devia estar de sacanagem. A gente olhava ele dando entrevista e a gente falava, cara, tem alguma coisa que a gente não tá entendendo. Ou ele bebeu, ou ele tá drogado. Não é possível que ele esteja falando o que ele tá falando, entendeu? Falar que o Beira Rio é lindo, muito mais bonito que o Maracanã. Falar duas vezes. Falar que perder é normal. Perder é normal pro Inter, perder é normal pro Atlético Mineiro, do jeito que ele falou, com o time jogando mal. Entendeu? Então, assim, nós entendemos que ele, a impressão que alguns de nós teve, é que ele tava cavando uma saída. Ele tava forçando, sabe aquele jogador que tá com o amarelo, que quer dar um ligueiro, quer ser expulso pra sair mais cedo? A gente olhava alguma coisa e falava, cara, ele não pode estar fazendo. Ele tá querendo que a gente dê um pé. Ele tá querendo brigar com a gente. Não é possível que um cara experiente como ele esteja fazendo as coisas que ele tá fazendo. Tá, peraí. Galera, só pra falar pra vocês, eu não tinha assistido este vídeo ainda, que não sabia que ele tinha falado isso ainda, né? Então, toda essa repercussão na mídia, eu resolvi trazer este vídeo pro canal, porque eu não tinha visto ainda o BAP falando isso. Acho que o BAP foi mal ali na hora que ele falou de drogado, né? Porque a gente concorda que o Abel escalava totalmente errado o Flamengo, mas vamos seguindo aqui, vamos lá. Bom, então é isso, pessoal. O BAP, né? O Luiz Eduardo Batista, vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, ele causa polêmica. Dessa vez, com essa bateria pra cima do ex-técnico Abel Braga. Ele tá se referindo ao trabalho do Abel, evidentemente, enquanto era técnico da equipe do Flamengo. Uma série de ofensas, como vocês viram aí, será que ele tava bêbado, né? Aspas pro BAP. Ou drogado, a repercussão é muito grande, as palavras são fortes, são pesadas, e o técnico Abel Braga respondeu. Então nós temos aqui aspas do Abel Braga, pra colocar na tela pra você. Oi. Então vamos colocar aí a resposta do Abelão, e daqui a pouco eu converso com os nossos comentaristas. Cada um vai trazer o seu destaque também nessa abertura do programa UAUP, mas vamos lá, temos aí a resposta do Abelão, pra colocar aí na tela o que disse o técnico Abel Braga, ou então coloca na tela aqui pra mim os comentaristas do UAUP, deste domingo, você participando com a gente, através do Twitter. Evidentemente que o Abel não gostou, eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou entrar na tela aí, mas eu vou ler porque eu tenho aqui, tá fácil. Então vamos lá. Aspas para o Abel. Decepção. E talvez uma outra palavra pode ser usada nessa circunstância. Desespero. O cara que me contratou, sabe-se lá por qual motivo, resolveu falar coisas muito fortes a meu respeito, um ano depois. O Abel tá se referindo ao fato de ele ter saído do Flamengo há um ano. Tá aí na tela agora. Tem uma vida no futebol. Tá dizendo aqui o Abel, continuando com as aspas dele, você acompanha aí. Temos que saber assimilar, tirar proveito disso tudo e nos tornar profissionais melhores. Mas partir para o lado pessoal, destilando palavras graves e sem qualquer sentido, é muito sério. Pessoas arrogantes assim não mereciam estar à frente de um clube como o Flamengo. Talvez por isso seja tão rejeitado lá dentro. Entendo até que tenha falado isso para ganhar o Lofote. Perdeu muito espaço no clube e ficou à sombra do Marcos Brás, o principal responsável pelas contratações e conquistas. Vitórias e derrotas fazem parte desse universo. Procuro sempre absorver as adversidades e aprendizados que a profissão me traz, sem deixar de ser verdadeiro, levantando sempre a bandeira da transparência, do meu caráter formado e moldado há décadas no mundo do futebol. Disso nunca abrirei mão. Fico perplexo que pessoas como este cidadão ainda tenham trânsito nesse nosso meio. Que Deus perdoe essas pessoas ruins. Mas vamos resolver isso. Ele terá que repetir tudo o que disse na justiça. Então é isso. Bom, coloco o pessoal aí na tela. Vamos lá. Os nossos comentaristas, Zinho, Edmundo, Mauro Naves, Carlos Eugênio Simon, para a gente debater, começando com esse assunto aqui. O BAP, dirigente do Flamengo, falando. A resposta do técnico Abel Braga, evidentemente que transtornado e ofendido. Zinho, chega mais Zinho. Boa noite. Boa noite, Prieto. Satisfação falar com você, com os amigos aí, Mauro Naves, Edmundo, Simon e a galera de casa. Olha, eu fiquei muito surpreso com essa declaração do BAP, porque como o Abel diz, um ano depois, vinha à tona novamente essa conversa, essa fala, e me surpreendeu não o fato de você analisar a performance, como o BAP falou. Eu acho que está no direito. Os dirigentes do Flamengo analisarem, porque a gente também faz perguntas para o Abel quando ele participa dos programas, a saída, se achou certo ou se achou errado. Então ele analisar que tinha um time bom e a performance não era boa, eu acho que está no direito. O dirigente, ele analisando o trabalho do profissional, ele vai ver se dá sequência ou não a esse trabalho. Agora, quando vai para um lado pessoal, e aí cita ali, né, palavras do BAP, né, que eu vi aí a entrevista novamente. Parecia que ele estava de sacanagem, parecia que ele estava cavando para ser morado embora, parecia que estava bêbado, drogado, eu acho que aí passa do ponto a fala do BAP. Nessa hora, ele acaba perdendo até a razão no sentido de analisar o trabalho do treinador, que realmente, naquele momento, não era o melhor. E aí ele até cita, né, ah, nós contratamos, fizemos excelentes contratações e o time não performava, não tinha uma performance. Só que se for lembrar, o Gerson não tinha estreado, o Rafinha não tinha estreado, o Felipe Luiz não tinha estreado, o Pablo Nari também não, o Arrasqueta estava chegando, se adaptando, ainda se condicionando, porque ficou um tempo naquele embrólio da saída do Cruzeiro. Então, olhando na parte esportiva, algumas situações que o time também não tinha uma performance boa. Agora, acho que o Abel era o culpado também. Ele escalava o Gabigol pelo lado direito, acompanhando o lateral, né? Às vezes, preteria o Arrascaeta e colocava o Diego por sentir uma liderança em um momento do Diego melhor. É, equívocos, erros, e gera-se as opiniões e o debate. Agora, quando o BAP fala sobre a índole do Abel, aí eu discordo totalmente. A gente conhece o Abel há muito tempo no futebol, como jogador, como treinador, como pessoa, uma carreira limpa, você não tem uma imagem de nenhum tipo de problema com o Abel nos bastidores. Eu estou tirando até o lado pessoal o drama que ele passou com a perda do filho. Eu estou falando profissionalmente, eu tenho que sair em defesa ao Abel porque ele tem uma carreira muito limpa, vitoriosa e um ser humano espetacular. E aí o cara fala, parece que estava bêbado, parece que estava drogado. Ah, porque fez um elogio, porque fez um comentário. Eu acho que passou do ponto, BAP, desnecessário. Eu parabenizo muito a gestão dessa diretoria, as contratações, os títulos, né? A postura, a parte administrativa, a condição financeira que o Flamengo está. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem que ter só uma voz, né? O Landinha que tem que ser o homem de falar ou o diretor, o vice-presidente de futebol. O BAP é uma figura polêmica, eu tenho uma relação não íntima, porque eu não tenho amizade com ele, mas, às vezes, o que eu encontrei sempre me tratou muito bem, não tenho o que falar dele. Só que, toda vez que ele vai para os microfones, causa uma polêmica desnecessária. O Flamengo não precisa disso. Eu acho que o próprio torcedor do Flamengo acha desnecessário essa colocação dele. Agredir um profissional do naip do Abel, ah, fez um trabalho ruim no Flamengo, é uma outra situação. Aí o torcedor tentou digitar, o Abel foi mal, não escalou bem. Essa é uma análise esportiva. Agora, falar da índole, do caráter, foi péssimo. A minha opinião. Eu acho que o BAP exagerou. Galera, o vídeo é longo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição original para vocês assistirem, tá? O vídeo completo, porque tem mais de 30 minutos. É muito longo. E é um tema pesado, um tema que eu não gostaria de trazer para o canal, porque é de polêmica, porque envolve o BAP, o vice-presidente do Flamengo. E quero que vocês deixem a opinião de vocês. Realmente, eu acho que o BAP passou do ponto. Passou da medida. Exagerou, né? Exagerou. Não sei o que deu nele para ele falar daquele jeito. Não concordo, tá? Que o Abel Braga fez um péssimo trabalho no Flamengo, eu concordo. Eu confirmo, né? Realmente, ele não foi bem. Ele fez um trabalho bem meia boca, né? Não soube aproveitar os jogadores que ele tinha. Deixava o Arrascaeta no banco, deixava outros no banco. Não soube montar o time de uma forma como o Jorge Jesus monta, né? Por exemplo. Claro, não tinha outros jogadores, mas mesmo assim, era muito aquém, o serviço era muito aquém do que o Jorge Jesus faz, né? Então, pessoal, deixe os seus comentários aqui no vídeo. O que vocês acharam deste vídeo aí que o BAP fez, dessa live que ele fez. Tamo junto. A felicidade do dia foi que o Volta Redonda venceu o Fluminense por 3x0. Isso foi muito bom. E quarta-feira tem live, hein? Live do Mengão, tá bom? Saudações, Ubrunegras. Até lá, então. Salve, nação. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho